Vem fazer o movimento que agora vou te mostrar É o funk carioca e você vai me acompanhar É o estilo diferente que virou a sensação Se prepara todo mundo, escuta o tamborzão Bota mais pressão Vem fazer o movimento que agora vou te mostrar É o funk carioca e você vai me acompanhar É o estilo diferente que virou a sensação Se prepara todo mundo, escuta o tamborzão Te ensinei como se faz agora Bota mais pressão Bota mais pressão Ataque do bumbum Ataque do bumbum Ataque do bumbum